Camaleão! Camaleão! Camaleão? Olha aqui! Eu menti, peguei um rapaz, mas olha! Porra! Meu nome é isso? Isso é uma cobra, tio Manel! Solta essa cobra, macho! Não, merda! Isso é uma cobra! Não, rapaz! É aquele negócio! Isso é uma cobra! É não, merda! Meu nome é daquilo! Isso é uma cobra, tio Manel! É não, merda! Isso é aquela cobra réia! Não! Tu pegou nele grosso? Não é cobra não, rapaz! Eu sei o qual é aquele que é... Isso é uma cobra! Eu tô te falando! É não, merda! É aquele negócio realmente de jacaré! Jacaré? Que ele pega aqui no rabo dele tem uma serra! Aqui, ó! Oh! Meu nome é daquilo! Camaleão! Oh! Isso é uma cobra, porra! É não, merda! Olha aqui! É pôndo o rabo! Aquele negócio realmente de camaleão! Aquele... Jogado! Peraí! É! Eu cismei, rapaz! Tá aqui ele, ó! Tá por onde o rabo dele, ó! Puxa! Puxa aí! E legalmente o jacaré é ele! Meu nome dele, ô! Camaleão! É camaleão, porra! Onde é aquele camaleão? Eu sei, mas é aquelas cobras de fazenda esses dois! Não, merda! Que não, macho! É o camaleão, rapaz! Ele é um bicho como esse jacaré! Não é que os camaleão não tem um rabo desse tamanzão, não, macho! É, hein, rapaz! É camaleão, não é cobra, não! Isso é uma cobra, tô te falando! É camaleão, rapaz! Joga a água aí! Eu peguei o rabo aí, ó! Tá bom que ele sai! Joga a porca, a porca que tá bom! Só para ver se ele sai, é! É! Rapaz, eu digo que isso daí é uma cobra! É não, rapaz! Que ele é lá, rapaz! Nena que ela vai vir! Não é não! É camaleão! Ele é um bicho que a gente veio por aí que ele é igualmente jacaré! Como é que esse jacaré é ele? Ele tem umas serras no pescoço! Fia da puta! Só dando serviço! E eu pensava que era um feba! Acabou, porra! Ele vai morrer! O que é que tem com a porra? Só para dar serviço para a gente? Eu tava meio firmado! Por isso eu vende para cá de peraço! Cangamento é um trouxa! Pior, né? E eles cavam! Cavam! Fiquei muito alegre quando eu peguei o rabo dele! É morrer afogado de caralho! Deixa não, pô! Não mata não ele! Não tem! O que é que é pesado de caralho? Porque eles vão deixar eles aqui mesmo que amanhã ou depois eles já estão com água e eu preciso deles ali! Para mim isso daí ó! É não! É camaleão! É um bichão azul que a gente vê assim! Desse tamanho assim! Você ainda não viu não! Um dia tu vai ver! Tem uma serrazinha aqui! De cima para baixo! Ó! Está vendo? Está saindo aí! Está saindo! O seu vende para cá de peraço igualmente um trouxa! Bora! Coitado! Merda! Ainda bem que! O Tiventor não ia ficar aqui até umas oito, nove horas! Só que nem pateta esperando isso! Saiu! Hum! Deixa o bichão em meio amanhã ou depois outra hora eu vou para exagerar! Ainda bem que tem água aqui! Sabe o que é que nós vamos fazer? Para cobrir a caíra bem cheia! Nem esteja para semana! Aí quando a bomba estiver ligada aí que vai funcionando aí... Nós vamos trazer o... O camburãozão azul! Aí tu vem para cá e enche ele! Né? Uhum! Tu vem encher ele para molhar bem para descobrir! Não, mas ele é a mesma coisa do jacaré! Já mede esse bicho! Quer dizer que é cova? É bacana! Cova tem rabo assim! Ele é o mesmo jeito do jacaré! Bora! O que é que vocês falam aqui? Leva para o retiro! Leva uma fechada aí! Leva para o retiro! É! Mas não vou levar agora não irmão! Tô com um monte baqueado! Amanhã eu levo! Amanhã! Amanhã eu venho para cá de manhã cedo! É quando eu pulei uma fechada! Eu peguei uma fechada! Eu peguei uma fechada! Eu peguei uma fechada! E dá beijo que acalhou para nós medir! É camaleão! Camaleão ele! O que é que vocês falam é? Eu quero dizer que isso é uma cobra! Olha o outro lado que ele está funcionando. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha o outro lado.